Você já teve alguma coisa que você se arrepende, cara, que você fez assim nas apostas? Alguma coisa assim, não, poxa, isso aqui, eu demorei demais pra entender isso, pra eu poder realmente mudar, virar a chavinha ou poder ganhar dinheiro com a aposta? Cara, o principal, o principal de tudo, eu acredito que tenha sido gestão. Eu demorei demais a entender o que era de fato uma gestão de banca. Entendi de fato o que era gestão de stake. E isso talvez tenha atrasado um pouco o processo. Talvez não, mas assim, olhando hoje, eu acredito que atrasou um pouco do meu processo pra chegar, ainda não tô satisfeito no que estou hoje, mas chegar assim a ser, dizer hoje que eu sou lucrativo com apostas esportivas. Então assim, talvez tendo pego esse conhecimento antes, tendo me dedicado um pouco mais a isso, que no início nós achamos que é besteira a gente iria uma banca. A gente só quer apostar, 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 e esquece que por trás ali tem um capital investido que você precisa gerenciar, você precisa colocar de forma correta na casa de apostas, você precisa buscar as melhores odds. Antigamente eu só apostava na B365, por exemplo. Hoje em dia tem um cadastro em diversas casas, e onde tiver melhor, vou lá por piques, deposito, faço aquela apostas, ah, mas dois tiques, três tiques, não vale a pena. Tá, curto prazo pode ser que não valha a pena realmente, não. Mas de longo prazo vai fazer a diferença, sim. E talvez esse tenha sido o maior atraso no meu processo de evolução como aposteador. O cara, quando quer ganhar dinheiro com apostas, ele tem que ser sumico, né? No sentido de que, vê um preço bom, você tem que sair de lá de onde você tá pra você pegar uma oportunidade melhor. Isso desde a análise, pra você conseguir encontrar o valor, até onde tá sendo a melhor oferta. É aquela paciência de ir atrás. Ontem, por exemplo, foi um caso semelhante a isso que eu tô falando. Não sei se você viu o que tá rolando, até Danilo Martins postou que vai ter um jogo do Galatasaray agora, contra o Conexpo, onde os dois se empatarem, os dois, um é campeão, o outro tá salvo do rebaixamento. Mas a B365 abriu pagando 2,62 pro Galatasaray. Então, assim, é algo que no meu preço tá errado, tá? E já considerando esses fatores, eu fui ali rapidinho, fiz a aposta. De imediato, o mercado suspendeu e voltou pagando 2. Mas ainda assim, tinha uma casa pagando 2,30, uma dessas casas menores, onde deu pra completar ali o que eu queria fazer nessa outra casa. Então, assim, você precisa ter um leque de casa de apostas maior, a aposta já ganha uma das que estão, das que estão no meu card de casa de apostas, porque é uma casa confiável, eu particularmente nunca vi ninguém reclamar da aposta ganha, nunca vi ninguém não ser pago. Então, assim, você precisa sempre buscar, precisa entender que aquilo ali é um preço. Você precisa buscar o melhor preço pra que o seu retorno seja cada vez melhor.